Olá, este vídeo tem como tema a educação infantil e a base nacional como curricular, em específico sobre os campos de experiência. Eu sou a professora Sandra Regina Gardacho Pietrobon e estarei trabalhando a disciplina de fundamentos da educação infantil no curso de pedagogia na modalidade à distância da Unicentro. Então, quando nós discutimos sobre a organização do tempo e do espaço da criança nas instituições de ensino, que tratam da educação da primeira infância, de zero a cinco anos e onze meses, nós temos algumas políticas, algumas legislações que são importantes nesse momento de nós destacarmos. Então, nós temos a Constituição Federal de 1988, que nos demarca a pré-escola, então, como um direito da criança. Então, esse foi um marco bastante importante no que se refere à educação infantil como um direito. Também no início da década de 90, nós tivemos a homologação do Estatuto da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei bastante relevante também, quando a gente destaca essa questão dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, o chamado ECA, mais conhecido como ECA. E também, na década de 90, nós tivemos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também homologada em 1996, ou seja, na década de 90, a Lei nº 93 e 94. E essa lei também destaca a educação infantil como direito e também parte da educação básica, ou seja, dá um status à educação infantil de que ela faz parte da educação básica para todas, para todas as crianças, enfim. E, obviamente, que a partir daí, o Ministério da Educação também trouxe alguns documentos, que eu irei falar daqui a pouquinho, como os referenciais curriculares nacionais de educação infantil, para nortear a discussão dos currículos para essa primeira etapa. E aí nós tivemos, ainda na década de 90, já no final, 1999, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil. E que, dez anos depois, em 2009, houve a homologação de uma mais recente, que, inclusive, permanece até hoje, e que traz a criança como centro do planejamento, né? E as propostas pedagógicas, englobando as experiências práticas das crianças e os saberes científicos, culturais, né? Que a escola, que as instituições de ensino trabalham, mas sempre a criança como foco desse planejamento. Também, em 1998, o Ministério da Educação lançou, então, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. É importante demarcar isso, porque é um documento, ainda, que muitos professores, com certeza, consultam, né? E é composto por três volumes, né? E o volume 3 é o que trata sobre as áreas curriculares que compreendem, aí, as práticas a serem desenvolvidas com as crianças. Então, com algumas áreas mais centrais, como o movimento, a música, as artes visuais, limitadas neste volume 3 dos referenciais curriculares, com orientações didáticas, objetivos, estratégias, recursos, toda a questão da organização do conhecimento com as crianças, sistematizados de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos. Então, existiram muitas, muitas emendas, né? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e uma delas, né? Uma das questões que muda um pouco a redação, vem depois trazer a obrigatoriedade da educação básica, vitória, né? Nós temos a obrigatoriedade de matrícula de 4 a 5 anos, com essa emenda constitucional número 59 de 2009, né? Então, essa obrigatoriedade nos traz algumas, nos trouxe e nos traz algumas preocupações, no sentido de como organizar, né? Os sistemas de ensino e também as propostas pedagógicas, né? E toda uma gama de conhecimentos e saberes que são necessários para essa etapa educativa e para o desenvolvimento integral das crianças, né? Então, essa extensão da obrigatoriedade foi incluída na Lei de Diretrizes e Bases, com uma nova redação em 2013, consagrando, então, essa obrigatoriedade da matrícula de 4 a 5 anos para a educação infantil. E nas diretrizes curriculares nacionais de 2009, que é um documento relevante de nós estudarmos, entrarmos em contato, porque a Base Nacional Comum Curricular, homologada em final de 2017, traz justamente a concepção de criança e de práticas pedagógicas, a partir das diretrizes curriculares nacionais de 2009. Então, se estabelece nas diretrizes justamente essa articulação das experiências das crianças com esses conhecimentos que a escola, as instituições ensinam o trabalho, que diz respeito ao patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, com foco no desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, o foco nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009 é justamente a criança entendida como esse sujeito histórico de direitos e que convive, interage, participa, participa, vivencia, constrói, tem os seus pensamentos, tem a sua participação. E também temos aí as interações e as brincadeiras como o eixo das propostas pedagógicas. Então, é um elemento aí a se destacar nas diretrizes curriculares nacionais de 2009 e que permanece como um dos direitos de aprendizagem na Base Nacional Comum Curricular. Então, a Base Nacional Comum Curricular, se vocês consultarem o site do MEC, vocês verão que se trata de um documento que estabelece algumas aprendizagens essenciais que as crianças, os adolescentes, devem desenvolver, os jovens, ao longo da trajetória da educação básica. Então, a Base é um documento que deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino. Então, quando nós colocamos nortear, nós também queremos dizer o seguinte, dar um norte não é engessar todo esse processo de aprendizado. Nós temos que olhar também quem são as crianças com as quais nós trabalhamos, onde estamos, ou seja, onde estamos trabalhando, onde está essa instituição, qual é o contexto social, cultural, socioeconômico dessa instituição. Nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho pedagógico. E aí, a Base Nacional Comum Curricular, né, ela traz, como eu disse, né, alguns elementos, né, algumas competências e habilidades e alguns elementos a serem trabalhados a partir dessa terceira versão, que foi homologada em 20 de dezembro de 2017. Então, se conserva, das diretrizes curriculares nacionais de 2009, a concepção de criança e a brincadeira e o brincar como eixos das aprendizagens. Então, é algo que se resgata das diretrizes curriculares de 2009 para esse documento norteador, que é a BNCC. Também no que se refere à educação infantil, nós temos alguns direitos de aprendizagem das crianças. Então, que seria conviver, né, conviver com diferentes pessoas de diferentes idades, brincar de diversas formas, em diversos espaços, com diversos brinquedos, participar das atividades, explorar diferentes materiais, explorar o espaço, expressar-se como sujeito dialógico, sensível, né, as crianças pensam, falam, escutam, né, participam, interagem, como nos coloca Frenet. E conhecer-se, construir a sua identidade pessoal, social e também cultural. Então, tudo isso é muito relevante se nós pensarmos numa proposta ampla para a educação infantil. E aí nós temos os campos de experiência que são propostos pela Base Nacional Comum Curricular. São campos de experiência que se constituem como uma forma de organização curricular, mas, como eu disse, é um norte para as propostas pedagógicas e não deve causar aí um engessamento. Então, esses cinco campos se constituem no eu, o outro e o nós, com foco na construção da identidade, na relação com o outro, corpo, gestos e movimentos, né, a relação, a questão da relação do meu corpo com o espaço, né, do movimento nesse espaço. E aí, claro, as brincadeiras devem estar muito presentes. Braços, sons, cores e formas. Aí nós temos uma amplitude no que diz respeito não só às artes visuais, né. A escuta, a fala, pensamento e imaginação. Tem todo um trabalho ligado à oralidade, ao letramento, à questão do faz de conta. E também espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que envolvem conhecimentos tanto de cunho matemático, quanto também aí nós podemos intercambiar alguns conhecimentos no campo da geografia, da história, né, dentre outros. Bom, e aí, na base nacional comum curricular, nós temos um conceito do que seriam esses campos de experiência, que se constituem como esse arranjo curricular, que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e dos seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então, como se está, né, como se estabelecem esses campos de experiência, na verdade, se resgata a questão dos saberes e conhecimentos das crianças, quer dizer, o que elas já trazem do seu universo cultural, social, e o que, a partir desses saberes, os professores podem trabalhar, desenvolver lá na instituição educativa. Então, quando falamos na questão do distanciamento social, é algo bastante complexo e que os professores, com certeza, estão observando essas dificuldades, essas limitações, para, então, buscar construir esses vínculos com as crianças e entrelaçar esses saberes das crianças, da sua realidade, com aqueles que se quer trabalhar a partir da proposta pedagógica da instituição. Bom, essa questão dos campos de experiência não é algo que é novo, que foi implantado no Brasil agora e nunca existiu em nenhum documento no exterior, né, ou em outro país. Na realidade, né, isso já se tinha, na década de 90, uma ideia, né, dessa organização curricular por campos de experiência, de experiência, oriunda da Itália, com um documento chamado As Novas Orientações para a Nova Escola da Infância. Então, que se tinha nesse documento, realmente, uma organização, né, dos conhecimentos, a partir das experiências de vida das crianças, lá com enfoque mais de três a seis anos, né, e se buscava, né, discutir nesse documento realmente uma proposta pedagógica que viesse a contemplar todo o desenvolvimento da autonomia das crianças, a sua criticidade, mas sempre com foco na realidade destas. Bom, as autoras Barbosa e Richter, elas vão nos dizer o seguinte a respeito desses indicadores italianos, que são apenas uma parte do currículo de uma pré-escola, ou seja, aquilo que a gente chama de programa, né, o programa da escola. E aqui no Brasil, né, o que hoje, né, ou que na época da produção que elas realizaram, buscamos quando falamos de base nacional comum, ou seja, aqueles conhecimentos que devem ser, né, contemplados realmente nas propostas pedagógicas, né. Então, segundo essas autoras, é o que minimamente as instituições deveriam trabalhar contemplando os direitos de aprendizagem das crianças. Então, essas mesmas autoras, Barbosa e Richter, elas colocam alguns elementos em relação ao currículo das crianças pequenas. Então, o que que deve contemplar o currículo de crianças pequenas? Então, está ali a cultura das crianças e suas famílias, ou seja, as pessoas com as quais elas convivem, mais de perto, né, os responsáveis por essas crianças. Também as práticas sociais, quais são as práticas sociais que as crianças convivem, interagem, para além da escola, e o que que a escola, a instituição, pode estar trabalhando acerca disso, que envolve todas as experiências vividas, né, em vários âmbitos, e também não podemos esquecer a questão da imaginação, da ludicidade, e do desenvolvimento também do raciocínio das crianças. Então, o currículo de crianças pequenas deveria ter esses elementos também como preocupação. Então, existem algumas questões que ainda ficam em relação a essa proposta de se trabalhar por meio de campos de experiência, esse arranjo curricular nas propostas pedagógicas de educação infantil. Então, esses objetivos de aprendizagem que nós pensamos, né, ou habilidades e competências, como a BNCC costuma trabalhar, é para se atingir metas ou balizar em práticas? E que práticas são essas? Então, isso que nós temos que refletir enquanto professores, quando pensamos nessa organização, né, das propostas pedagógicas para as crianças menores de 6 anos. Quando a Base Nacional Comum Curricular estava sendo discutida, que foi no período ali de 2015 até dezembro de 2017, quando realmente ela foi homologada, existiu realmente algumas produções, ou várias produções, melhor dizendo, acerca da análise, não é, da questão da Base Nacional Comum Curricular como um todo. Mas no que se refere à educação infantil, uma das cientistas na área, né, estudiosas, pesquisadoras da área, que se destacaram na sua análise, e que realmente estava lá, né, como uma análise ponderada acerca da Base Nacional Comum Curricular em relação à educação infantil, foi a Magda Becker Soares, que é uma pesquisadora bastante conhecida da área de alfabetização e letramento. Então, ela colocou assim, que essa organização curricular por campos de experiência não é ainda a melhor forma de proposição, mas, segundo ela, foi uma proposição ou uma solução conciliatória, do que se podia realizar em termos de organização curricular para essa primeira etapa da educação básica. Então, ela estabeleceu, ela trouxe alguns elementos, assim, interessantes para essa discussão e para essa análise da Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, que ela colocou assim, que o estado atual das ciências cognitivas coloca que há conhecimentos que podem e devem ser aprendidos, né, e desenvolvidos na etapa da educação infantil de uma maneira sistemática e explícita, e aí nós temos a questão do planejamento, né, quando falamos em algo sistemático, existe a questão do planejamento, com plenas condições das crianças aprenderem esses conhecimentos e também desenvolverem esses conhecimentos. Já que, segundo a Soares, ela acredita que os conhecimentos não podem ser interrompidos ou esperar até os anos iniciais para que, de fato, eles se concretizem. E também, né, foi colocado que um dos aspectos problemáticos seria a transição da etapa da educação infantil para os anos iniciais, considerando essa questão da organização curricular. Então, na educação infantil, campos de experiência e nos anos iniciais organizado, né, o currículo por componentes curriculares ou áreas do conhecimento. Então, de fato, essa transição é também tratada na BNSC, na parte da educação infantil, já para o final da parte da educação infantil, mas é algo que as instituições têm que pensar. Como será essa transição, já que a proposta curricular, ela se modifica. Mas nós não podemos esquecer que continuam sendo crianças e que precisam brincar. Então, o que a gente observa nesse documento da Base Nacional como um curricular? Que realmente há essa ruptura entre a educação infantil e os anos iniciais, sem uma continuidade na organização curricular, como eu expliquei anteriormente, e que os municípios, na minha visão, devem contar com uma equipe pedagógica no âmbito das secretarias para dar uma sustentação a toda essa transição e também continuidade da implementação da Base Nacional Comum Curricular nas instituições de ensino, dialogando sempre com as coordenações pedagógicas dessas instituições, dando um suporte técnico-pedagógico e a construção também dessa proposta que resgate as experiências das crianças e também as aproxime do universo científico-cultural e dos saberes escolares, que é uma das funções também das instituições formais de ensino, uma das principais. Contudo, mantém-se no documento essa peculiaridade do modo de ser e agir da criança, conforme eu coloquei, que está nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil de 2009. Também reforço que a Base Nacional Comum Curricular pode ser um guia, um norte, mas não causar um engessamento, ou seja, vamos seguir tal e qual, entrarmos numa caixa, não é? E não termos a liberdade de fazer o resgate das proposições das crianças ou da realidade das crianças, porque se entendemos as mesmas como seres sociais, temos que também buscar adequar, organizar as propostas pedagógicas conforme as suas experiências também. Então, nesse sentido, seria olhar o contexto no qual estamos, as crianças que temos nas instituições e as suas necessidades de cuidar da educação e brincadeiras, que é o trepé da educação infantil. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado dessa discussão. e aí Legenda Adriana Zanotto